MÚSICA 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 Friozinho já batendo lá fora, as árvores do Japão se mexeram. Demorou, né? Já vai estar chegando. Demorou. E hoje vai ser dia de a gente bater um papo com o nosso especialista em cabelos para saber o que fazer com esse friozinho que está chegando. Porque o cabelo também é recente, não é, Jilson? Recente e resseca, inclusive, né? Tanto no verão, em todas as estações, na verdade. E no inverno, como vem esse clima mais seco, um pouco mais úmido, que faz com que os cabelos tenham mais um frizz. E esse é um grande problema, quando começa a chegar o inverno, é a questão do frizz. Eu já estou ouvindo algumas pessoas fazendo observações, pedindo produtos, pedindo tipos de tratamentos específicos. Um, que é o queridinho, que a gente faz para alinhar o fio com a selagem térmica, que se faz muito nessa época. E que é maravilhosa, não é? Mais alinhado, não deixa o cabelo armado, tira aquele volume em excesso e deixa o cabelo um pouquinho mais liso. Para quem gosta de bem liso, pode ser feito também e muitas vezes se faz apenas para texturizar o cabelo e tirar o excesso de volume. Mas não esquecendo que a selagem térmica é um tratamento apenas de equilíbrio, de texturização. Já o cabelo também precisa de reposição de umidade. Mas essa selagem, para a gente ir por partes, se as pessoas entenderem, quanto tempo que ela dura? A selagem dura em torno de três meses. Três meses? De três a quatro meses. E a pessoa pode, daí, lavar o seu cabelo em casa, fazer a sua escova em casa, que ela se mantenha? Que ela vai se manter, até durar mais a escova. Dá mais durabilidade. Qualquer tipo de cabelo pode fazer? Qualquer tipo de cabelo, qualquer tipo de cabelo, sem modificação nenhuma. E depois tem os tratamentos de reposição de umidade também, que o cabelo também precisa. Por exemplo, os cabelos crespos, que eles têm aquela tendência a arrepiar e ficar mais armado, às vezes não necessariamente precisa de uma selagem. Os crespos são mais secos, não é? São. Por quê? Porque eles têm aquele formato mais espiral. Então, a gordura natural do cabelo, que seria uma hidratação natural, ela não chega até o fio, até a ponta do cabelo. Ela só fica na raiz, ela não consegue esconder. Por isso que todo cabelo crespo é seco? Você pode ver que geralmente é um cabelo mais liso, é um cabelo mais oleoso. Porque a gordura natural escorre, o fio é reto. Claro. Então, ela escorre mais pelo fio, o cabelo fica mais oleoso. O cabelo já mais ondulado, ou o peias, porque não tem essa tendência a ser mais ressecado. Então, são cabelos que precisam de mais tratamento, não necessariamente de reconstrução. Indo para a reconstrução. A reconstrução é, naquele caso, de cabelos mais danificados por processos químicos. Por tratamentos de, ou mechas, ou colorações, e algum outro tipo de processo químico que a gente tem em cabelo. Então, é diferente. A selagem é uma coisa, a reconstrução tem outra finalidade. Exatamente, que é para aquele cabelo mais danificado. Geralmente, por processos químicos. E a hidratação é hidratação de hidro, de água, reposição de umidade e o ressecamento natural de todo o cabelo. Que ressecue, obviamente, de quem não tem o lado de hidratá-lo ou de usar um bom shampoo, um bom condicionador em casa. Isso é importante também, porque é para manter o cabelo. É importante a pessoa ter um, principalmente, um shampoo, um condicionador de qualidade. Que hidrate, que seja específico para o cabelo. Então, eu sempre pedi para o profissional que atende, dar a dica, porque o profissional tem conhecimento. Sim, o indicado é aquela máxima que a pessoa pode comprar em uma farmácia. Exato, não precisa necessariamente ser produto. Porque tu não precisa gastar cultura, não. Não é o produto caro que é bom, só o produto caro que é bom. Não, tem produtos que tu compra na farmácia que são produtos de excelente resultado. Tem dentes super profissionais, que são indicados fenométricos, então pode ser usado também. Mas que seja específico, porque às vezes a pessoa vai em uma loja comprar o produto e às vezes o atendente não tem aquele conhecimento que um profissional de cada vez não tem, né, para dar essa orientação. Então esse é o nosso papel, né, de orientar. Não só para o cliente comprar no salão, mas também para comprar fora e poder manter esse cabelo bem tratado. Gilson me disse uma coisa, as pessoas estão fazendo bastante progressiva ou... É, a progressiva hoje, a progressiva, ela saiu um pouco de fora, né, cara, porque os cabelos voltaram um pouco mais de volume, o cabelo um pouco mais ondulado, mais natural. Nada daquele cabelo muito chapado, muito liso, muito escorrido, né. Tem aquelas pessoas que amam cabelo liso e que vão gostar de cabelo liso a vida imposto, não vão mudar. Mas tem aquelas pessoas que servem um pouco mais de tendência, e em termos de tendência hoje, são os cabelos mais ondulados, mais cacheados, mas aquele cabelo feito, né, aquele cabelo bonito, aquele ondulado bonito, definido, sem frizz, né. Então, e para isso existem formas de cuidar desse cabelo, formas de finalizar esse cabelo e formas de usar o produto correto para manter esse cabelo bonito. Claro. Então a progressiva, ela saiu um pouco... Ela saiu, ela saiu de certo, assim. O cabelo liso, ele tá bastante fora de tendência, já faz um tempo, sabe, e cada vez tá voltando com mais força, porque os cabelos mais ondulados... Sim, aquele liso que é forçado. Aquele liso artificial, um liso chapado, assim, né, cara, também de... e foi passada várias vezes a chapinha. Sim, não. Realmente, sim, esse tipo de cabelo tá meio fora, assim, pode ver, olha nas revistas, na novela, nos filmes, tudo são cabelos com um pouco de ondulação, com um pouco de movimento, mesmo liso, mas com um corte também no avenido, que deu um efeito... E o que que vem agora entre os cores para o inverno? Agora, para o inverno, tem os tons mais quentes, embora se mantenha... o louro tá muito forte ainda, né, cara, então... Só que aqueles louros mais nudes, que são as tonalidades de louro... O tom manteiga. Exatamente, é o louro frio com o louro quente, que a gente... tipo assim, um tom de dourado... Sim, hoje não se usa mais uma cor só, né? Não, exatamente. Então aquele tom de dourado, por exemplo, com uma mecha mais beige, né, mesclando a cor que dá uma suavidade, dá uma elegância, porque o cabelo todo muito dourado, principalmente nas nossas gaúchas aqui, é uma cor que não representa muito o tom de pele, é uma cor muito quente, as mulheres geralmente não gostam muito, então elas gostam de um pouco de tom frio, mas para dar um toque um pouquinho mais quente para o inverno, se mesclam um pouquinho de dourado, predominando o beige. E a morena iluminada continua em alta. A morena iluminada continua super em alta. E combina super em gelo. Os tom de marrons, um pouquinho de vermelho também, que tá com bastante força, o ruivo, que continua em alta também, só que tá vindo também uma questão de uma mistura do ruivo com mechas. Sim. Uma base ruiva, por exemplo, e com algumas mechas mais claras, né, para dar um jogo de cor, não ficar aquele ruivo já tão chapado, como já foi usado bastante. Então ele vem um pouquinho mesclado também, sempre com aqueles pontos de luz, assim, dando uma mesclada, que dá um efeito super bonito, fica moderno. E os cortes, Gilson? Os cortes, altura do ombro. Altura do ombro, né? Do ombro para cima. É que tá muito forte os cabelos mais altura do ombro. Cabelo com bastante movimento, né, aquele cabelo muito reto, muito inteiro. Ele é um cabelo que hoje a gente pode dizer assim que ele tá um pouco fora, né, ele não tá um cabelo elegante, né. As franjas vão super em alta. Eu vou lembrar que na próxima a gente vai fazer uma matéria só sobre franjas, que eu acho interessante. Porque tem vários tipos de franjas. E tem vários tipos de franjas, que é interessante as pessoas saberem. E até em questão de formato de rosto. Claro. Formato de rosto, idade. Idade, exatamente. Porque como tem vários tipos de franjas, tem umas que ficam mais adequadas para uma determinada taxidária, outras não. Isso é super importante a gente falar, né. É isso que a gente vai falar na próxima vez. Mas os cortes, aqueles cabelos mais curtos, com um pouco mais de movimento, com muita franja, com muita força, né. Mas o corte realmente mais curto, mas aquele cabelo com mais movimento. Dizem que a franja rejuvenesce. Isso é verdade? A franja dá leveza, cara. Ela deixa mais alegre, sabe. Até ultimamente eu não tenho muito usado essa palavra. Rejuvenesce. Eu tenho usado assim, ó. Dá mais alegria. Deixa mais radiante. É, deixa mais radiante, sabe. Sim. Dá mais leveza. Dá mais leveza. Exatamente. Algumas linhas. Algumas linhas de expressão que às vezes incomodam um pouquinho. Tu consegue se passar com uma franja. Então muita coisa se consegue fazer com uma franja. E realmente no final de tudo a palavra é reconhecimento. Pois é. E os homens continuam de barba? Os homens continuam de barba. A barba continua. A barba continua. A barba, por muito tempo, a barba ainda vai continuar. Os cortes masculinos hoje já não estão mais tão curtos. Já está... Embora o pessoal da jovem usa bastante. Mas já está vindo um pouco mais de cabelo. Cabelo um pouco mais cheio de novo. Um pouco mais de volume. Mas a barba continua. E é impressionante como o corte da barba... A barba não é igual para todo mundo. Sim. Como faz diferença. Eu não sei se tu assiste a novela das nove... Que ela está terminando. Eu assisto. E o ator aquele, o Rafael Cardoso, no início ele aparecia com uma barba um pouco mais cheia. E agora eles fizeram nele uma barba bem desenhada onde o bigode é separado. É separado da barba. Da barba. E a impressão que tu tem é que ele fez até um assedimento estético. Exatamente. Porque o rosto dele mudou completamente. Quando ele mudou, deu aquela virada. Na novela a gente tem um personagem nele. Pois é. E é incrível como mudou. Ficou lindo e parece realmente assim... Ele ficou com uma aparência mais jovem. Ele ficou com um rosto mais... Mais moderno. Mais moderno. Que foi a barba mais desenhada. Porque antes ele tinha uma barba um pouco mais largada. Não era aquela barba tão cuidada. E agora ele vai ser uma barba um pouco mais cuidada. Ficou muito lindo. E a barba, como a gente diz, é a maquiagem do homem. Com certeza. Tem homens que optam por bigode. Embora o bigode não pegou tanto aqui no Rio Grande do Sul. Mas tem alguns que usam porque fica bem. Não é pra todos. E a barba, super forte, né? Desde a barba mais carinha até aquela barba mais cheia. De acordo com o estilo e personalidade de cada um. Com a mensagem do que é passado, né, Gilson? Exatamente. Hoje a gente achou que era super importante esse bate-papo. Pra vocês ficarem por dentro do que vem por aí. E quais são os cuidados que tem que ter. Claro, com o nosso mestre, nosso visagista Gilson Rolares. Que está esperando você aqui no Gilson Rolares Visagias e Beleza. Que fica aqui na Carta Strain Filho. Quase que na faimita número? 565. 565. Com estacionamento, segurança, manobrista. Tudo aquilo que a gente precisa pra se sentir segura. Com confortável. Obrigado.